Olá a todos, Josael Celuares, depois de passar um tempo pessoal sem estar fazendo vídeo, estou aqui eu de volta com uma dica importante, como vocês podem ver aí, esse aqui é o J5 normal, mas essa dica serve para todos os modelos, se vocês observarem aqui, o nome Samsung ele vem coberto por uma uma tinta igual um verniz, o que acontece, ao limpar isso aqui, vocês tem que tomar cuidado quando vocês forem raspar essa tinta, se forçar muito, o aparelho trinca aqui nessa parte de cima, ele vai trincar aqui e esse trinco vai percorrer por toda a tela, fazendo você ganhar um grande prejuízo, então a dica é essa, quando trocar a tela que for limpar isso aqui, não force muito, viu, vá limpando com todo cuidado para evitar que você trinque essa tela, essa é a dica importante, eu já quebrei várias, então valeu e até o próximo vídeo.